Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Espero que seja tudo bem! Vamos para a nossa semana das nossas atividades, começando a semana hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Vamos para o nosso livro didático na página 28, o 2 e o 8. Vamos colocar a data lá em cima, 24 de agosto de 2020. Hoje nós vamos fazer a leitura de um poema, tá? Vamos conhecer um poema sobre escovar os dentes. O título do poema é Poema dos Dentes Lavados. Tem uma escova macia, mais uma pasta branquinha, para lavar de noite e de dia os dentes dessa boquinha. Para baixo e para cima, um dente de cada vez. Os dentes dessa menina, lava um, dois e três. Olha lá, quem escreveu esse poema, a Tia Kelly vai colocá-lo para vocês verem aqui, ó. Foi Conceição Ariês, Arias, tá? E quem ilustrou foi Catarina Cardoso. Onde meto o meu nariz? Chama o livro retirado esse poema, tá bom? Nesse poema tem várias rimas, não tem? Vamos ver algumas? Tem uma escova macia, mais uma pasta branquinha, para lavar de noite e de dia. Macia, dia. Os dentes dessa boquinha. Então, branquinha rima com boquinha. Muito bem. Ó, só que agora nós vamos procurar nesse texto, essas palavras aqui, ó. Escova, pasta, dentes, boquinha e menina. A Tia Kelly vai numerar as linhas, para vocês visualizarem, tá bom? Não precisa escrever os números, é mais para vocês visualizarem. Olha lá, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos usar até a linha 7, tá? Então, a primeira palavrinha que nós vamos achar é escova. Está lá na linha 1. Es, o E e o S. Co, o C e o O. Vá. Escova. Olhem lá. Escova. Muito bem. Agora, a próxima palavrinha é essa daqui, ó. Pasta. O P e o A formam pá. Tem o S junto que forma pasta. Termina com T e o A. Está na linha 2, tá? Olha aqui, ó. Linha 2. Pasta. Circula e pinta, tá? Cada uma de uma cor. Agora, nós vamos, ó, achar a palavrinha dentes, que vai estar lá na linha 4. Dentes. O D e o E. O N. O T e o E, que forma T. E o S que, tês. Dentes. Está vendo? Na linha 4, ó. Dentes. Isso. Vamos continuar agora. Agora, nós vamos achar essa palavra aqui, ó. Boquinha. Bo, o B e o O. Que. O Q e o I. Nha. N-H-A. Que forma Nha. Também está na linha 4. Um pouquinho pra frente da palavrinha dentes que vocês acharam. Olha aqui. É a última palavrinha da linha 4, ó. Boquinha. Tá? A última palavra que nós vamos achar é menina. Me. O N e o E. Ni. O N e o I. Na. O N e o A. Menina. Está na linha 7. Tá? É a última palavrinha lá da linha 7, ó. Menina. Então, nós achamos 5 palavrinhas. Escova. Pasta. Dentes. Boquinha. E menina. Tá? Vocês com o alfabeto móvel de vocês podem montar 3 palavrinhas que a Tia Kelly vai falar agora. São as 3 primeiras palavrinhas aqui, ó. Escova. Pasta. E dentes. Pega o alfabeto móvel de vocês, espalha as letrinhas aí e montam essas 3 palavrinhas. Combinado? Próxima página. Página 29. Colocando a nossa data lá em cima, tá? 24 de 8 de 2020. Olha a página aqui, ó. O 2 e o 9. O poema que você acabou de conhecer foi retirado do livro Onde Meto o Meu Nariz. Esse livro apresenta poemas sobre higiene e alimentação, que são assuntos relacionados ao corpo humano. Legal, não é mesmo? Então, olha aqui a capa do livro, tá bom? Aqui, ó. Onde meto o meu nariz. E olha só, então esse poema que a gente acabou de ver, fala sobre escovar os dentes, não é? Mas também tem outros poemas aí que falam sobre a nossa alimentação, que temos que ter uma alimentação saudável, sobre a nossa higienização, não só da boca, mas também das mãos e do corpo humano, tá? Então, a capa desse livro, de onde foi tirado o poema, é essa capa aqui. Agora, crianças, escreva da sua maneira os nomes dos itens que você deve usar para manter a higiene bucal. Para fazer a higiene da sua boquinha, quais itens você usa? Olha lá. Escova, pasta de dente, né? E fio dental. Quem passa fio dental para limpar aqui dentro, nos cantinhos do dente, entre um dente e outro? Tem que passar porque fica sempre sujeirinho ali, né? Então, agora, olha lá. Escrita espontânea. Vocês vão escrever da maneira que vocês conseguirem, tá? Fala o nome do desenho, que nem, ó. Escova. Vê que sonzinho que sai. Vê quantas vezes e abra a boca, ó. Escova. Tá? E tente escrever a palavrinha da maneira de vocês. Depois que vocês acabarem de escrever, O adulto que estiver com vocês aí do lado fazendo atividade vai mostrar a escrita correta, tá bom? Vai escrever ao lado ou embaixo a maneira da escrita correta. Combinado? Agora, quantos itens você escreveu? Registre o número correspondente. Então, foi 1, a escova, 2, a pasta, 3, o fio dental. Então, vocês vão vir aqui nesse quadradinho e escrever o número 3. Combinado? Próxima página. Olha lá. Página 31, o 3 e 1. Colocar a data 24 do 8 de 2020. Você sabe quantos dentes a nossa boca tem? Escreva os números nos dentes desta imagem para descobrir. Olha que boca aqui. E vocês, criança, tem todos esses dentes aqui. Mas antes a Jaqueline vai colocar um vídeo pra gente ver sobre esses dentinhos, tá? Depois a gente vai numerar os dentes. A Ludi, eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. A Ludi, a Ludi. E então, qual é a sua dúvida? Por que os dentes caem? Por quê? Eu quero saber por que os dentes caem. Porque eles não escovam o dente. Porque eles não têm mais função, pelo que eu acho. O seu dente já caiu? Tá, mas um tá mole aqui, ó. Tá, deixa eu ver. É que eles ficam mole. Que nem uma ameba. Por que os dentes caem? Você sabe? Porque tem que nascer novos dentinhos. Se a gente arranca e cresce outro. Agora eu vou descobrir essa resposta. Oi, Ludi, tudo bom? Oi, doutor Júlio, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você sabe tudo sobre dentes, não é? Eu sei o que você quer saber. Eu queria saber por que os dentes das crianças caem. E por que elas não podem ficar com eles pra sempre? Bom, os primeiros dentes que nascem nas crianças são os dentes provisórios, chamados dentes de leite. Conforme elas vão crescendo, a cadernetária cresce também. E os dentes que nasceram quando elas eram nenenzinhas acabam ficando muito pequenos. E os dentes novos? Eles são grandões? Além de maiores, também temos mais dentes quando ficamos mais velhos. São 20 dentes de leite e 32 dentes permanentes. Ah, entendi. Mas e quando o dente de leite cai? Dói? Não, porque ele só está preso à gengiva. Quando os dentes permanentes nascem, eles absorvem a raiz do dente de leite, que fica molinho e cai. E os dentes, eles podem cair a qualquer momento? Não, varia um pouco de criança pra criança. Eles iniciam a nascer por volta dos 6 anos e terminam mais ou menos com 11, 12 anos de idade. Ah, eu gostei tanto dessa história de dentes. Que eu também queria ter. Você não está vendo nenhum por aí? Ah, espera um pouquinho só que eu vou me trocar e já venho. Pronto. Agora pode abrir a boca pra eu dar uma olhadinha. Vamos lá. Tá vendo alguma coisa? Lude, sinto lhe informar, mas não achei nenhum dentinho. Puxa, que pena. Bom, mas obrigado pela sua explicação, doutor Júlio. De nada. E aí, criançada? Entenderam tudo? Obrigado, Lúcia. E até o próximo... Muito bem. Viram só porque os nossos dentinhos caem. Os nossos não, né? Os de vocês, crianças, caem. Pra depois vir outro. Hum? E vocês viram que quando somos pequenos, vocês têm menos dente. Depois, quando adultos, têm mais dentes. Quando pequenos, nós temos 20 dentes. Depois, vai caindo e vai crescendo os permanentes que não caem mais. E aí, nós temos... Passa pra 32 dentes na nossa boca toda. Hum? Bela explicação, né? Agora, vamos numerar os dentes da nossa boquinha? Essa boca aqui, ó, é uma boca de criança, tá? Então, nós vamos ter... Vamos ver quantos dentes? Vocês vão fazer os números dentro do dentinho aí. Igual a Tia Kelly vai fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós temos dez dentes aqui em cima. Agora, vamos pra embaixo. Continuando, tá? Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, crianças, vocês têm vinte dentinhos aí na boquinha de vocês, tá? Temos dez em cima e dez embaixo. Quando vocês forem adultos... Porque foi igual o doutor Júlio falou. Os dentinhos vão cair e vão nascer outros dentes que não vão cair mais. Aí, quando for adultos, os dentes vão ser maiores, tá? Não vai ser esses dentinhos pequenininhos igual vocês têm. E nós vamos pra trinta e dois dentinhos. Mas hoje vocês têm aqui, ó, vinte dentinhos, tá? Que nós contamos aí. Legal, hein? Agora, nós vamos pra tarefa. Olha a nossa tarefa. É lá na página cento e sessenta e um, tá? Lá no final do nosso livro. Vocês vão colocar a data aqui em cima da tarefa. Fazendo em casa. Qual foi o primeiro dente que nasceu na sua boca? Crianças, agora, quem vai saber isso? Qual foi o primeiro dentinho que nasceu na boquinha de vocês? Vai ser a mamãe ou o papai, tá? Eles vão falar pra vocês. Olha lá. Pergunte a alguém da sua família e pinte o dente indicado na imagem a seguir. Normalmente, os primeiros dentes que nascem ou são esses dois aqui de baixo, tá? Ou esse ou esse. Ou são os dois de cima. Ou esse ou esse. Tá? No caso dos meus filhos, nasceram. Esse daqui nasceu primeiro, depois veio esse. Tá bom? Então, agora, vocês façam aí. Bem bonito. Pinta o primeiro dentinho que nasceu na sua boquinha. Essa é a tarefa. Não esqueçam de mandar as fotos pra Tchaquera e das atividades anteriores, tá bom? E da tarefa também. Um beijo e até a próxima aula.